Hoje estaremos trabalhando no nosso quadro o envio de produto sem prévia solicitação. Constitui inegavelmente uma grande chateação na cabeça do consumidor ele estar em casa e de repente receber um produto, de repente absorver um serviço sem antes ter solicitado. O que podemos fazer? Bom, o direito do consumidor, mais especificamente no artigo 39, inciso 3º, lá vai disciplinar o seguinte, o consumidor não pode receber, isso é vedado ao fornecedor, ao comerciante, o comerciante não pode enviar um produto para o consumidor sem prévia solicitação, ou seja, se o consumidor não pediu e recebeu, quais os direitos do consumidor? O 39, parágrafo único desse dispositivo? Vai dizer que esse produto se equipara a uma amostra grátis. Olha que lindo presente que o fornecedor deu para você. Você simplesmente não pediu, então como não pediu, você não precisa pagar. Você tem que observar que a boa-fé é uma via de mão dupla. Ela é boa para o consumidor, mas deve ser boa para o fornecedor também. Não vá você recebendo lá na sua casa um cartão de crédito, desbloqueando esse cartão de crédito e depois passando esse cartão de crédito na rua pensando que você vai obter um lucro. Aí não. Aí você já estará agindo de má fé e você não terá os seus direitos de consumidor. Foi muito bom estar com vocês nesse nosso quadro Direitos do Consumidor e não se esqueça, anotem aí endereço de e-mail para eventuais questionamentos, dúvidas, eu vou ter o maior prazer de responder todos eles. Até o nosso próximo encontro.